Tu tem cuidado menina Que o rapaz é matreiro Tu tem cuidado menina Que o rapaz é matreiro Não tenho dono na roda Não há de ser o primeiro Sabes que sou muito nova Não penso em rapaz solteiro Sabes que sou muito nova Não penso em rapaz solteiro Tu tem cuidado menina Que o rapaz está à espreita Tu tem cuidado menina Que o rapaz está à espreita Se ela já me tem na mira Vou-lhe fazer a desfeita Se para a esquerda ele vira Viro eu para a direita Se para a esquerda ele vira Viro eu para a direita Oh rapariga cuidado Que ele não te larga a saia Oh rapariga cuidado Que ele não te larga a saia A minha saia rodada Tão adornada que raia Mas aqui estou bem guardada Tenho o meu pai a tocaia Mas aqui estou bem guardada Tenho o meu pai a tocaia Tu tem cuidado menina Que já se faz tarde e a hora Tu tem cuidado menina Tu tem cuidado menina Que já se faz tarde e a hora Eu vim cá para dançar Sempre pela noite fora Quando o corpo cansa Eu hei de me ir embora Quando o corpo cansa Eu hei de me ir embora Eu hei de me ir embora A vi-grane A CIDADE NO BRASIL